Se prepara porque sábado a gente vai mostrar o Campeonato Pernambucano de um jeito que você nunca viu. Oportunidade para caminhar por 104 anos de história, através de depoimentos emocionantes. A gente também vai dar espaço para o presente, saber como os 10 clubes estão se preparando para a competição de 2019. Então se organiza aí que sábado aqui na Globo, depois do Verão Nordeste, tem programa especial do Campeonato Pernambucano 2019.